Boobotá O Boobotá O Boobotá Pau Toma 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 Leitinho Logo Pau Jogo Piro pra ela Só pra dentro dela Joga o pau, joga a被a e joga o tiro pra ela O DJ Pedro vai jogar mal pra dentro dela Poboba 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 Pau Eu jogo o peru pra ela Ou pra dentro dela Bota, tia, 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 tia Copra dentro dela Fica, tia, tia, tia Joga o pau, joga a fica E joga o tiro pra ela Pra ela Pra ela Pra ela O DJ Pedro vai jogar Só pra dentro dela